Roubaram o malerinho, ai, a filha para o telhado. E o grande que era torcinho, ai, que estava de pão jurado. E o grande que era torcinho, ai, que estava de pão jurado. O ventre do, o ventre do, ai, o ventre do, o meu bem. I, u, 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 u Música Música